bom pessoal nesse vídeo aqui mostrar pra vocês aí como ligar a tomada elétrica da carreta ok são sete fios é esse padrão aqui é universal para todas as carretas esse modelo dessa carreta que é uma rocete vanderleia então mostrar que os pinos da tomada pessoal ela na parte de trás aliás pode observar ali ó 31 pino de cima melhor aqui apontar ok é aqui ó 31 gnd que é o aterramento é o número pino 1 pino 2 é 58 l da iluminação farolete aqui nós temos o pino 3 l que é seta esquerda pino 4 54 é código freio então pino 4 é luz de freio e no 5 é r ali ó seta direita ok aí na parte de cima 58 r que é que a iluminação farolete e o pino do centro aqui luz de ré ok essa posição da tomada aí ó na parte de trás tomada carreta tanto carreta quanto cavalo essa posição aí agora vou mostrar pra vocês as cores dos fios aqui ó amarelo na minha esquerda seta esquerda preto iluminação farolete esquerdo vermelho freio aí vem o verde seta direita azul luz de ré e marrom iluminação direita farolete direito voltando aqui pessoal essas cores aqui tanto randon como rosette outras marcas tem esse padrão de cores aqui ó alguém que é o amarelo preto vermelho verde azul e marrom e o branco ok o branco que nesse modelo de carreta a gente usa ele para um suspensor e faz o aterramento dele na carreta ok como ele é caçamba ele precisa de suspender o primeiro eixo então aí a necessidade de aterrar ele e mandar um uma alimentação no pino maior da tomada que seria seria isso daqui ó que é esse daqui né ok gostou do vídeo aí de um joinha se inscreva no canal compartilha voltando aqui pessoal mostrando pra vocês já tomada montada aqui é a minha esquerda sempre vai estar certo ok quando eu pegar a tomada aqui ó tomada macho aqui carreta fêmea sempre a seta esquerda ao meu lado esquerdo e o verde aqui direito ok um abraço a todos aí se inscreva no canal para receber novas dicas e novidades do canal